Bruno Gagliasso usou seu Instagram para parabenizar o sogro, Roberto Baldacone, que completou 72 anos nesta sexta-feira, 1. Para ilustrar o post, ele usou uma foto do pai de Giovanna Eubank com a neta Tite, filho do badalado casal, escolhi essa foto para falar do sogrão porque desde que minha filha chegou, tudo mudou. Como é lindo ver duas gerações tão distantes sem entenderem tanto, amor, essa é a palavra que move o mundo e transforma. Te amo, sogrão, parabéns pelos 72 anos, postou o Gagliasso. Roberto é pai de Eubank e do artista Gianluca Eubank que, inclusive, é ex-namorado de Giovanna Lancelotti. Gianluca, inclusive, recentemente deixou fãs encantados ao postar vídeos com a sobrinha. Em um dos registros, Tite rouba a cena ao reclamar com bom humor que não quer ser chamada de boneca, nem de linda por Léo Gregório. Titei, titei 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 t